E aí, mentireiros! Vem comigo! Pessoal, olha o Jogô! Eu ganho vocês três pontos! Música Estamos a mais de 4 mil metros de altitude acima do mar E hoje nós estamos a caminho do Iur Música E aí, mentireiros! E aí, mentireiros! E aí, mentireiros! Música E aí, mentireiros! E aí, mentireiros! Música E aí, mentireiros! Música 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 Música